E aí, tudo bom com você? Você tá bem? Me fala se você tá bem. Eu ganhei mais alguns jogos. É... Tá vendo uma série essa porra no meu canal. Depois daquela porra... Depois daquela desgraça dos cards above que eu não gravei. Agora eu quero gravar tudo. Então eu recebo e eu quero gravar tudo. Mesmo que o jogo não... Mesmo que o jogo seja uma bota. Ó, eu vou começar com esse jogo aqui porque o que acontece? Eu já tinha gravado ele. Esse jogo faz um tempo que eu peguei já. Era pra sair no vídeo... Um tempo atrás aí, num outro vídeo que eu tinha postado sobre... Jogos. Só que eu não gravei. Inclusive tem até aqui 1% do jogo feito, 5 minutos que eu gravei. Por que que eu não gravei? Por que que eu não postei? Porque o vídeo ficou uma bosta. Muita má vontade. O jogo tava travando, não tava entendendo nada. Eu vou tentar explicar mais ou menos que porra que é esse jogo. Eu sou esse bichinho aqui, tá ligado? Com essa espada. Não sei se é um bichinho, se é uma bichinha. É um monstrinho, se é um demão. Eu consigo dar hominha até aqui nos outros, tá ligado? Tipo, a minha trip no começo do jogo foi pra pegar essa espada aqui. Aí eu peguei e aconteceu a mesma coisa com o Hollow Knight. Eu fiquei perdido, igual um desgraçado. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Tem esses lugares aqui que, tipo, beleza. Os sinaizinhos, mas eu não sei que porra que eu tenho que fazer, tá ligado? Então, tipo, eles não falam... Eles dão umas dicas, mas não falam até que eu tenho que ir. Não tem mapa nessa porra. Acho que se eu cair aqui eu volto pra onde eu tava, tá ligado? Então se pá... Eu não... Eu não sei. Eu vou descer. É, eu tava aqui, porra. O jogo, ele é muito foda. Eu gosto de jogo porque tem espadas. E a história desse jogo deve ser uma história maneira, tá ligado? Só que eu não sei como que faz pra progredir nessa porra. Aqui, ó. Tem essa pedrinha aqui meio escondida que tá unreadable porque tá escrito em outra língua. Eu parei aqui. Eu não sabia mais o que fazer. Eu falei foda. Aí, beleza. Eu posso entrar aqui, tá ligado? Mas acho que aqui não vai me levar pra lugar nenhum. Porque eu já vim pra cá e não cheguei em lugar nenhum. Então, imagino que, né, não tem o que fazer. Aqui é onde eu tava. Eu voltei pro início. Aqui é o começo do jogo, praticamente. Que porra é essa, cara? What the fuck? Ah, é o Money Generator? Eu tô meio gripado. Desculpa pela minha voz. Eu odeio quem fala desse jeito. Tipo, do nada. Tudo anasalado. Mas é meio inevitável, tá ligado? Tô há uma semana, assim, já. Eu acho que eu tô com, sei lá, tuberculona. O que eu faço? Meu Deus. Ódio de jogo assim, mano. Que ódio. Que ódio. Eu só quero jogar o pago. Pra quem gosta desse tipo de jogo, esse jogo é, mano, muito da hora, tá ligado? Tipo, não é um Hollow Knight da vida, tá? Eu não vou ser maluco de falar que o bagulho é Hollow Knight. É isso aí, mano. Eita, eu tô chegando em algum lugar, será? Caralho, eu cheguei num lugar novo. Maravilha. Vou dar uma caminhadinha aqui. Cheguei num outro lugar aqui. É um readable também. Vai se fuder. Esse bichinho que tá voando aqui é o cursor, tá? Ó, tem um bagulho ali. Papel. E tem um... Isso aqui, pra ler. World Eater is Coming. Que papinho. Cheguei num lugar novo. Eu não acredito nisso, velho. Minha vida é incrível. Peguei um Dread Testament. Como é que eu vejo isso? Do not read this trash, destroy this instead. Tá. Eita! Caralho! Que viagem. Tá, não tem mais nada pra eu fazer aqui. Eu vou descer, então. Tem nada pra eu fazer aqui. Não tem nada. Eu desci. Pô, agora eu fiquei curioso, cara. Eu achei alguma coisa que eu podia fazer ali. Eu ganhei uma conquista. Mate 100 inimigos. Eu tô aqui farmando kill. Eu não consigo fazer nada. Eu vou tentar voltar lá naquele bagulho que tava um readable. Porque eu tenho esse papel aqui agora. Red Testament. Vou ver se eu consigo fazer alguma coisa. Se eu não conseguir, eu vou dar o TF4 dessa merda, cara. Desculpa aí quem me mandou o jogo. Um readable. Foda-se, mano. Mano, esse jogo é maravilhoso. Mas eu sou muito burro pra jogar ele. Bom, agora o bagulho começa a ficar um pouco mais cabuloso que o normal. Esse jogo aqui me parece ser um joguinho de RPG Maker muito esquisito. Mas, tipo assim. Eu nunca joguei uma porra dessa na vida. Eu achei que ia ser uma boa oportunidade. Caralho, eu posso criar meu boneco. Nome. Litraço de 4. Eu vou ter um... Eu vou ser calvado, hein? Fudeira que dava ser calvo. Mano, olha esse jogo. Eu não vou ler nada. Foda-se. Eu quero... Ah... É um RPG que eu fico me mexendo. Só que eu tenho que ativar aqui numa barrinha. Porra, desanimou. Eu odeio jogar assim, velho. Por isso que eu vou jogar aquele Honkai Impact, mano. Eu joguei pra caralho o Genshin Impact. Eu não joguei o Honkai e foda-se lá. Porque, mano, eu odeio o jogo de turno. Odeio. Eu sou muito ansioso pra jogar essas porra. É... Litraço de 4. Ah, eu posso escolher quem que eu vou atacar. Eu posso? Ah, eu tenho que carregar aqui, tá? Agora que eu fui ver. Beleza, matei todo mundo. Achei a Mulher Misteriosa. Olha o faquinho que eu tô segurando. Tá maluco? Eu tô me sentindo um merda jogando isso, cara. Olha a Mulher Misteriosa aqui. Que mer... Não, olha o... Ah, mano. Olha o tanto de informação. Eu não quero... Pô, será que eu vou... Será que eu me vicio nisso daqui? Jogo isso daqui pro resto da minha vida? Tipo, eu paro com o canal, eu paro com o trabalho, paro com o CS, paro com tudo. Não, não... Ih. Ah, isso aqui tem que recuperar a vida. Beleza, bebe água. Turkey. Turkey Alpha. Eu posso matar o Turkey? Eu tenho que carregar o ataque aqui. Todo lento. Filho da puta de Turkey! Não! Caralho, o Turkey é mais forte que os bichos, filho! Eu tenho que upar meus bagulhos, né, mano? Será que eu upo? Será que eu quero upar? Ou será que eu quero dar o TFC nesse jogo? Defeat Turkey... Ah, tá. É uma missão. Beleza. Accept. Acabei de matar uma, já. Tenho outra pra matar. Tenho outras duas, eu acho, né? Ataque. Eu posso atacar ela aqui de longe, que eu vou buscar ela, mano. Eu fui buscar. Morra! Bicho da mania! Tem esse Turkey aqui, que não tá fazendo nada pra ninguém. Eu tenho que matar. Vamos re! Vamos re! Ele ataca sozinho. Beleza, não precisa ir fazendo nada. Ataca uma vez, ele vai começar a fazer todo o serviço sozinho. Que jogo legal. Daqui é um jogo pra acabar com sua vida. E acabar com a minha coluna. Mano, a minha coluna tá um J. Consegui. Meu jogo não tá em português? Por que que... Ué! Ativo, ainda tem mais Turks? Dois de cinco? Eu tenho que caçar mais Turks? Não aguento mais. Cadê os outros Turks? É só vir aqui, né? Turkey Alpha, vai. Dá-lê. Mais ataque. Será que vai aparecer aqui, quando eu chegar perto? Ou tem que ficar fazendo... Ah, aparece. Tem dois aqui. Beleza. Falta mais dois mesmo. Tem três, na verdade. Mas acho que se eu matar mais dois, funciona. Nossa, e toma esse hit aqui, ó. O pai tá como? Tá upado, ó. Filho, ó. Nossa senhora, quanto luta. Eu tenho que falar com outro bicho agora. Com outro bicho, não. Com o rapaz aqui, que pediu pra eu fazer o bagulho. Aqui tem um novo sword and shield. I think I can make better use of them than I can. Beleza, eu ganhei. Um, uma espada. Cadê meu inventário? Inventário? Oh my God. Armin, como é que eu uso? Como é que eu uso? Pode ser equipado por ninguém, na pare. Legal, eu ganhei uns bagulho, eu não posso usar. Você ouviu isso aí? Significa que é hora de eu parar. Que... 997? Que... Caralho, é um jogo de Super Nintendo. Que porra é? Esse aqui é o Reloaded. Resolução, como que aumenta? Não dá pra aumentar, só dá pra diminuir. Que jogo é isso? Isso aqui é jogo do quê, mano? Dá pra jogar de dois. Meu Deus do céu. Que... Caralho. Que... Eu vou jogar com essa mina aqui. Eu não sei, eu não sei. Left, right, select, fire, command. Qual que é o fire? Qual que é o fire? Eu tenho que ver os comandos, eu não sei, mano. Redefine controls. O fire é o control. Tá ligado? Selecionei com o control. Mano, essa cutscene toda fodida, mano. Isso aqui é jogo de Play 1. Mega Drive. Sei lá, véi. Nintendo. Mano, que porra é essa? Que porra é essa? Que horror. Mano, que jogo é esse? Meu Deus, que violência. Mano, isso aqui é jogo do quê? Alguém me ajuda, velho. Tipo, que porra de gráfico é? Isso aqui parece muito Nintendo, mas Nintendo não tinha jogo 3D, cara. Quer dizer, tinha, sei lá, Donkey Kong, mas não era 2D também. Isso aqui é um... Imagina, isso aqui de lado é um Donkey Kong, cara. Mano, esse jogo aqui é cabuloso, mas eu... Caralho, que jogo foda. Eu adoro esses gráficos merda. Consegui empurrar essa pedra. Que foda. O que exatamente eu tenho que fazer com ela é a grande pergunta. Tome. Minha garganta tá doendo, que merda. Mano, eu tô só matando o bicho. Caralho, eu corro muito rápido. Eu sou da velocidade da bala, filho. Os bichos tão empurrando a pedra em cima de mim. Que bando de verme. E dá dano, véi. Ah não, o bicho que tá atrás de muito tempo. Se liga, eu vou atirar e eu vou correr. Olha isso, eu sou muito rápido. E o musicão. Onde eu vou? Onde eu vou? Eu tenho que matar todos os bichos, é um jogo de waver. Que porra é essa que eu fiz? Eu apertei tab. Isso aqui é tipo um especial. Eles tão se escondendo? Que porra é essa? Meu Deus! Caralho, ele corra muito forte. Porra, puta. Ah, tem um espaço aqui. Pole. Como é que eu... Peguei um pole. Vou usar um especial. Nossa! Oh, blitz raid! Mano, olha isso, velho. Ele virou um conceito no chão. Eu tô muito feliz jogando esse jogo. Caralho, esse efeito de explosão. Meu Jesus. Há quanto tempo que eu não vejo isso? É uma pirâmide. Que que é isso, velho? Aí tem... R. Não sei ver meus itens. Ask. Caralho, por que que o menu ficou melhor do nada? Deixa eu ver se eu acho o botão do menu aqui. Sai daqui. Ó, apertei CTRL sem querer de novo. Ah, é. Mano, aquela ali é a minha barrinha de vida. Vamos recuperar a vida, pelo amor de Deus. Caralho, eu tô muito perto da morte só agora que eu fui ver, velho. Ai! Ai, 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 ai. Muito bicho. Muito bicho! Morri. Nossa, caiu uma pedra. Ah, tá. Beleza. Eu respawno no mesmo lugar. Perfeito. Tem que tomar cuidado aqui com esse deslizamento de pedra. Tem alguém empurrando, velho? Será? Ou só tá caindo nada mesmo. O resto dos bichos eu deixei pra trás? Quero matar todos. Não precisa matar todos, eu acho, né? Não precisa deixar vocês pra trás, tá? Com todo respeito. Nossa senhora, que coisa feia que eu fiz aqui. Quase morri. Meu Deus, que susto, cara. Ah, tem vida aqui. Cara, onde eu vou? Mano, é os botão. O F1 vira o... Olha aquilo ali. É o mini mapinha. Meu Deus, o F1, mano. O F1... Mano, eu tô há muito tempo andando aqui. Eu não acho porra nenhuma. Eu sei lá, velho. Honestamente, eu tô com preguiça demais pra achar isso daqui. Porra, reloaded, mano. Esse jogo é pica. É isso. Tome. Eu errei o tiro, eu não acredito. Minha gaveta tá doendo muito, vai. O bichinho, ó o bichinho, ó o bichinho ali embaixo.